Música Descante vai ser cobrado em movimentação dentro da área, vai buscando espaço o Léo Santos, a chegada, desvio pro gol, gol! Vamos ver, sobrou até meia altura, quase pegando no joelho do Eric, aí ó, é isso! E agora o Ceará tem outra chance boa e que bolão pro Eric, tentou deixar no domínio! Tem sobra, pancada o foguete e sobrou, Nicolás perdeu! Autorizada a cobrança do escanteio, vem fechada na primeira trava e fica presa! Tentou dividir ali, buscar a Barnetta, aí vai embora Nicolás! Oh, nossa, que frieza, hein? Ah, essa dividida, esse contato, esse chute do Barnetta, vamos ver, tomou a decisão! E ele opta pelo pênalti, penalidade marcada a favor do Londrina! Em Fortaleza, e vamos nessa, autorizado, pé direito! Gol! E bate bem demais! Chegada na pressão da marcação pra soltar lá pro outro lado. Aí, David, jogada com o Eric, olha pra área, levantou, cabeceio! Gol! O senhor testou certeiro, professor, anota lá que é dele. Pode dar meio gol pro Eric, porque que visão pra levantar essa bola pra dentro da área! É! Arremesso pra dentro da área, chance do desvio. Pega a defesa, tem sobra, batida no voleio! Defendeu o Nené, catira pelo alta defesa! Tentativa do cruzamento, Eric de novo, pra dentro da área, furada, agora sim pro gol! Léo Santos! Pegou no Thiago, o Thiago não conseguiu finalizar do jeito que ele queria, né? No domínio, sobrou pra bater num giro ali o Léo Santos! E bateu bonito, né? Já olha pro lado, tentou abrir a jogada na ponta esquerda, cabeceio, vindo por baixo. Chegou o Barleta, não conseguiu ficar com ela. Aí pelo meio, tem levantamento pra dentro da área, defendeu, Bruno! E tem sobra! Aí Ariel... Carregou, esperou a aproximação, dali tem bola, pancada, espalma, Bruno Ferreira! Será que ainda não tinha mexido? Só o Londrina mexeu e agora o Ceará vem pro ataque. Passe com o Guilherme Castilho, passe pro Giancarlos. Recebeu muito bem, acionado, arriscou, hesitou, vai na perna esquerda, bateu pra fora! Tem passe, servido, João Paulo, bateu, espalma, Bruno! É a jogada, pancada, defendeu, Neneca! Que isso! E ainda levantou com muito estilo. Acabou perdendo espaço, foi emprestado pro Cruzeiro, depois voltou pro Furacão e aí sim veio pro Ceará. Olha o cabeceio do Moisés, a batida e a gol! Falta cobrada, tem pressa lá do esquerdo do Ceará. Vem cortando por dentro da entrada da área, batida! Passa muito perto, hein? Se chicou, Neneca. Vem cortando por dentro da entrada da área, batida e a golfeira, 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 batida e a golfeira. Legenda por Sônia Ruberti